Música Presidente da República, reunião homóloga, Roussi Sierra Leone, discute geopolítica G7+. Bahia participa em a conferência Nação Menos Desenvolvidos, Sira, Nebe Halau e Hadouha, Presidente da República, José Ramazorta, Roussi Romalu, Moussonia Homólogo, Presidente Sierra Leone, Július Mahadabio, Nebedadão, Nudar, Presidente G7+, Rude Discuti, Conabá, Ato Consolida, Lutam, Organização G7+, Rane, São Plataforma Ida, Rude Promover Paz na Estabilidade Bahia Nação Membro G7+. Chefe Estado Atetem e a Discussão Ney, Sira Hacarac, Tau Azenda Precupação G7+, Nhan e Azenda Internacional, Rude Bele mobiliza apoio financeiro no Ney, Bele Transforma Economia Membro Nação G7+. Sira Leone, Sira Leone, Aurasic, Amiculia Ideias, Oensá, para Timor-Leste, Sira Leone, Presidência G7+, Bele Halau, Iniciativa Internacional Ruma, Para Tau Agenda Precupação G7+, Nhan e Azenda Internacional, Agenda Nações Unidas Nhan, Agenda BRICS Nhan, Agenda G7 Nhan, G20, Para Bele mobiliza apoio na Vê importante do Ney, Luz apoio Ituan Ituan Ituan, Ituan Ituan, Be Bagan, Ita Eta Eta, Oensá, Ita Belare, Estratégia Ruma Programa Ruma Bot, Para Bele contribuir do Ney, para transforma Ita Rae Sira G7+, Nia Economia, Nia Moris, Nema Camiculia, Ideias Balun, que o apresenta, faz o Presidente Sira Leone, Nia Contente, Nia Gosta, Agora significa, o Serra Cleã Liutã, Iniciativa Sira Nei Ideias, O Líder Balun, Nessa Presidente Lula, O Brasil, Presidente Sira Leone, Caracaçouro, Presidente Lula, O Brasil, Presidente Lula, O Aliado, Macaçouro, Díaz Balun, G7+, O Ideias, Iniciativa Sira Nei Ideias, O Culeano. Agora pertence ao Secretariado G7+, Para Hauhu, começa a preparar a Cleã, a Halotasac, conceitos e ideias para automobilizar solidariedade, solidariedade concreta, solidariedade de discurso, para apoiar o Macaçro Internacional, para prioridades na lei, e terá a sigma que define, que é nessa prioridade, para o G7+, Hoje, faz o Presidente Sira Leone, também é o Presidente G7+, e Nia Contente, Nia, Agora, claro, se é a Cleã, há muito com o Secretariado G7+, e tem uma vantagem, tem uma lesta, tu tem uma ação, e tem ação e a lara, bem-lhe, dada a ação, para apoiar o Macaçro G7+, na iniciativa, e tem uma presidência, ele é contente, o Ideias, o Presidente, então, agora, trabalha o G7+, também, o Secretariado G7+, e a Dili, a gente começa a reclamar, lhe o TAM, iniciativa para colher o Brasil, o África do Sul, o Índia. Dada, 17 mais, nós desenvolvemos o roteiro Ida, o envolvimento, entidade o ION, e a regional, no global, inclui fórum influenciado, ato mobiliza, apoio da nação Brasil, ato mobiliza, apoio da nação Brasil, no afetado, o si conflito. Enquanto, o Zigue 7+, cria, e a Tina, e o Rihuruá Sanulo, o membro, Hamuto Cruanulo, Macanesan, Afganistão, Burundi, Chadê, Comores, Costa do Marfim, Guinea-Bissau, Haiti, Iêmen, Ilas de Salomão, Libéria, Papua Nova Guinea, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, São Tomé e Príncipe, Sierra Leua, Somália, Sudão do Sul, Timor-Leste, no Togo, com a população Hamuto, 1.5 mil milhões. Bem-vindas, semenes, a Yemen.